A guerra na Ucrânia está deixando os produtores agrícolas aqui no Brasil muito preocupados, já que o país é altamente dependente dos fertilizantes russos. E o presidente da ProSoja, Antônio Galvão, falou sobre o assunto. Se usar 50%, 60%, 50%, porque como eu falei, nós temos uma poupança hoje, uma reserva desses nutrientes, principalmente o potássio e o fósforo no solo, muito grande. Então nós vamos usar ela, nós vamos ver um risco de uma quebra de safra muito grande. Acredito que podemos garantir que se colhe de 90% a 100%, que mais dependente do clima propriamente dito, porque Mato Grosso era para ter uma super safra e infelizmente o excesso de chuva aqui acabou não deixando acontecer por vários fatos, principalmente algumas doenças inovas que surgiram no campo. Bom, por enquanto é isso. Para mais informações é só você acessar o Lei Agora e também as nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho